Olá, meu nome é Renato Maurício Prado, sou formidista do Allsport e antes de mais nada, eu queria te convidar a se inscrever aí no canal do Allsport no YouTube. Todas as terças-feiras nós temos um encontro marcado aqui. A de hoje eu estou aqui em um ambiente mais aquático do que o futebol, mas é só para mudar realmente o visual. O assunto é o mundo na bola e o tema é treinadores brasileiros. Pois é, os técnicos brasileiros resolveram não dar descanso ao Jorge Jesus. O homem já foi embora, já está lá treinando no Benfica, mas não adianta. Toda entrevista de um grande técnico brasileiro vira mexe, eles acabam falando no português. Mario Menezes mesmo, outro dia, Mario Menezes, que está aí fora do mercado esperando uma oportunidade, resolveu dizer que técnico brasileiro por aqui é modinha. Modinha, Mario Menezes. Ah, ele elogiou sim o trabalho do Jesus, mas foi incapaz de reconhecer que mais importante do que todos os títulos que o Jorge Jesus ganhou foi o prescor, a lufada de ar novo que o Jorge Jesus trouxe para o futebol brasileiro. Se os nossos técnicos não entenderem isso, olha, nós vamos ter que continuar buscando gente lá fora que tenha a cabeça mais aberta e que jogue um futebol realmente moderno. Renato Gaúcho foi outro. Depois de ganhar lá o Grenal e depois de vencer também a sua primeira rodada, o que ele disse nas suas entrevistas? Ah, montar time com 200 milhões é mole. Referindo-se, claro, ao Flamengo de Jorge Jesus. E o Wanderlei do Xamburgo? Esse então é um clássico, né? O Wanderlei do Xamburgo não consegue compromissar duas frases sem falar no nome do Jorge Jesus. Ele falou, né, depois da vitória lá sobre o Corinthians, vitória não, né, título, na conquista do título, nos pênaltis contra o Corinthians, falou no Jorge Jesus na entrevista de vitória. Ele sentiu que pegou mal, convocou uma entrevista coletiva para falar do Jorge Jesus e novamente acabou se embaralhando. porque por mais que eles elogiem o trabalho do Jorge Jesus, eles não conseguem fazer o óbvio, que é admitir que o trabalho do português está em outro nível. Que não é que ele inventou o futebol, como disse ironicamente o Wanderlei. Ah, parece até que o futebol foi inventado depois pelo Jorge Jesus. Não, ninguém disse isso nunca. Mas para o futebol moderno, esse que a gente vê jogado na Europa, só chegou aqui através do Jorge Jesus, só chegou. Isso parece muito duro dos nossos treinadores aceitarem e assimilarem. Aí a questão fica simplesmente o seguinte, o que nós teremos nesse campeonato brasileiro? Jogos como o Flamengo e Atlético, que foi apenas 1 a 0, com gol contra até, é verdade, mas com um futebol dinâmico, com jogadas ensaiadas, com esquemas táticos novos e que mudavam durante a partida? Ou Palmeiras de Corinthians, final do Paulistinha, com aquele jogo amarrado, feio, retrancado? É isso que nós estamos esperando ver no campeonato brasileiro. Eu queria dar uma dica aos técnicos, nossos técnicos aqui, os treinadores nascidos no Brasil. Começa essa semana, as finais da Liga dos Campeões. Vejam esses jogos, pelo amor de Deus, com a cabeça aberta, com o espírito desarmado. Repare como joga o Manchester City, repare como joga o Bayern de Munique, repare como joga até a Atalanta da Itália. Por acaso é parecido com o que nós jogamos aqui? Não, não venha me dizer que a questão é que lá tem jogador melhor do que aqui. Não, estou falando de intensidade de jogo, de esquema tático, de movimentação. Nada, nada lembra o que nós fazemos aqui, exceção feita ao Jorge Jesus e ao Jorge São Paulo no ano passado. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Gostaria muito que os nossos treinadores assistissem a essa semana, a final de Liga dos Campeões, com muita atenção, para ver se a gente consegue pelo menos dar um passinho adiante. Porque o único passo que os nossos treinadores brasileiros conseguem dar atualmente é falar do Jorge Jesus. Copiar o que ele fazia? Nem pensar. Valeu, até a próxima.